Oi pessoal, olha eu aqui de novo, hoje eu trouxe uma receita legal para vocês, nós vamos fazer um buttercream ou eu como costumo chamar né, porque eu não gosto, não sei muito falar inglês, eu falo aí um glacê de confeiteiro vocês vão adorar essa receita porque é uma opção, para quem não gosta de chantilly, para quem não gosta de pasta americana é delicioso, vocês precisam fazer essa receita, dá para decorar bolo de casamento, bolo de 15 anos, bolo infantil e ó, ele é resistente tá bom, se ele ficar na geladeira melhor ainda, mas olha, outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção eu vou estar passando a receita do buttercream, porém a massa de pão de ló e o recheio é básico tá pessoal escolham aí, eu já tenho aí, aqui embaixo eu vou deixar a massa de pão de ló para vocês e um recheio básico que vocês quiserem assistam meus vídeos tá bom, vai lá, se inscreve no meu canal, assista os vídeos porque tem bastante opção aí tá bom e aos pouquinhos eu vou colocando mais recheio, mais massas, vocês vão gostar bom pessoal, eu vou fazer uma decoração linda e mais o foco hoje é na decoração e nesse buttercream que vocês vão gostar vamos então lá para a receita, vamos lá? para a nossa receita nós vamos precisar de 250 gramas de margarina sem sal 500 gramas de açúcar de confeiteiro, pode ser o glaçúcar 500 gramas de gordura vegetal hidrogenada 50 gramas de pó para sorvete sabor coco ou nata meia lata de leite condensado e o suco de um limão na nossa primeira etapa do nosso glacê de confeiteiro eu vou colocar aqui a nossa gordura vegetal que tem que estar em temperatura ambiente a nossa margarina, ela pode estar gelada a gordura vegetal tem que estar em temperatura ambiente mas a margarina pode estar bem geladinha o nosso leite condensado meia lata de leite condensado e vamos levar isso daqui para bater na batedeira bem batido, tá? vai demorar aí uns 10 minutinhos, nós vamos mexendo nesse intervalo vamos lá então essa primeira etapa tem que deixar bater por mais ou menos 10 minutinhos para ele ficar assim bem branquinho bem airado, tá? vamos passar para a segunda etapa que nós vamos acrescentar agora o nosso açúcar de confeiteiro aos poucos e por último o nosso suco de limão vamos continuar batendo e acrescentando o açúcar de confeiteiro depois de bem batido nós vamos colocar aqui o nosso pó para sorvete sabor coco e vamos continuar batendo nossa receita já está pronta olha como cresceu como rendeu bastante vai dar para rechear para confeitar um bolo bem grande olha que gostoso tá uma delícia essa nossa cobertura pode ser chamada de glacê de confeiteiro ou buttercream vamos colocar uma porção do nosso glacê de confeiteiro aqui ou buttercream e vamos começar a colorir isso aqui é para fazer as nossas flores, tá? vamos iniciar com a cor amarela vou colocar um pouquinho do amarelo aqui e vamos mexer vamos iniciar colocando então o bico na nossa manga eu vou trabalhar com o nosso bico pétala número 104 para iniciar as nossas flores agora nós vamos pegar o nosso armador de rosas vamos colocar aqui um papel alumínio e iniciar a nossa rosa, ok? vou deixar para vocês o link aqui embaixo e vocês vão assistir o vídeo das rosas eu vou passar bem rapidinho aqui, tá bom? e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí